Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal de Jave Artec No vídeo de hoje a gente vai falar as melhores promoções e ofertas que está acontecendo agora no AliExpress Aproveitando enquanto ainda não chegou a remessa conforme, lembrando que vai chegar no dia 15 de outubro Então enquanto ainda não chegou a gente tem a oportunidade de comprar e passar sem taxa Ou ser taxado da maneira que a gente já conhecia Aproveitando isso então galera, teve muita promoção de Ryzen e ainda está acontecendo E hoje, por incrível que pareça, teve um cupom que reativou que seria o Setembro AFF6 E o Setembro AFF10 que já está acabando o 10 Porém o Setembro AFF6 ele está funcionando Até o momento que eu estou gravando esse vídeo tem muita gente aproveitando Pegando Ryzen, processadores, kit Ryzen também, memória RAM e etc Então eu vou mostrar para vocês aqui também as melhores ofertas, certo? O link das promoções está tudo embaixo, lembrando do grupo de ofertas Onde você recebe antecipadamente todas as promoções que eu vou mostrar para vocês aqui nesse exato momento Você recebe antecipado no Telegram, WhatsApp e Discord O link vai estar embaixo para você na descrição Lembrando que a comunidade do Telegram tem mais de 3 mil pessoas economizando Então vai lá e aproveita, certo? E não é só o AliExpress, a gente também cobra o Mercado Livre, Terabyte, Amazon e etc Então se você quer economizar é só entrar nos grupos aí embaixo, beleza? Então bora começar mais um videozão E bom pessoal, basicamente começando aqui sobre o kit Ryzen B550M Aorus Elite mais o Ryzen 7 560X A gente tem aqui por R$1.253, galera Isso aqui não precisa de cupom nem nada, isso aqui é super oferta, tá? Então é tempo limitado, durante o dia vai ficar essa promoção Pode ser que mude de repente Enquanto tá R$1.253, tá num preço muito bom que você vai pegar a placa-mãe E ainda vai levar o processador Ryzen 7 5600X por um preço muito bom Também encontramos aqui mais dois kits Ryzen aqui Que é com o Ryzen 5600 ou com o 5600G Os dois estão saindo no mesmo preço de R$9.66 Tá num preço muito bom, galera, vai lá e aproveita também, tá? Por quê? Ryzen 5600G pra quem quer gráfico integrado É uma ótima opção você tá pegando com esse kit Pra quem já tem uma placa de vídeo dedicada Pega com o Ryzen 5600 e vai ter um desempenho superior E também tá no mesmo preço Então você vai fazer a sua escolha e tá num preço excelente Abaixo de R$1.000 um kit desse E pra quem tá querendo a B550M Aorus Elite, galera Saindo hoje por R$462, tá num preço muito abaixo Lembrando que essa placa-mãe aqui no Brasil Ela sempre tá em cerca de R$800, R$900 Então aqui você consegue pegar por R$462, tá num preço muito bom da Gigabyte Aproveita enquanto ainda não chegou a remessa conforto Também tem a página de super ofertas Onde você encontra diversas coisas de 50% de desconto Até mais que isso, então vou deixar o link aí embaixo pra vocês A página de super ofertas A gente tem as listagens dos processadores Ryzen, galera Ryzen 5500 por R$368 Ryzen 5600 por R$496 Isso com o cupom Setembro AFF10 Você tem que deixar em boleto Depois aplicar o cupom Se não tiver funcionando esse cupom Você coloca Setembro AFF6 E já vai estar com um descontinho bem bacana, beleza? Também tem Ryzen 5600G por R$525 Ryzen 7 5700X por R$788 Ryzen 7 5800X3D por R$1.507 Lembrando que todos esses valores aqui São com o cupom Setembro AFF10 Que ele está instável no momento Se ele não ficar funcionando bem Você vai lá e coloca o Setembro AFF6 Que também já dá um desconto bacana Encontramos aqui a B550M Pro SE Da ASRock A versão white que é muito bonita, galera Está saindo por R$507 No preço muito bom Você gerando um boleto consegue ainda um desconto maior Então, de repente, se você acha melhor Pode até gerar o boleto Depois me dar o método de pagamento pra fixa O que você acha melhor A X5700 aqui dá em vinda Lembrando que essa aqui não é Choice Então você pode pegar tranquilamente Que eles não declaram o valor real Normalmente Está saindo por R$609 O cupom Setembro AFF6 E também tem um desconto em moedas, galera Esse modelo lá em vinda aqui É de remarcação da MSI B450M aqui Pra quem está procurando Tem o modelo da Soyuz Saindo por R$264 Isso aqui não precisa nem de cupom É desconto em moedas Também está num preço muito interessante E provavelmente até mesmo Remessa conforme Essa aqui vai estar num preço bem legal É X5700XT da Mongol Saindo hoje por R$417 O cupom Setembro AFF6 Mais o desconto em moedas Consegue chegar nesse preço aí Está num preço muito bom Com produção assim que é XT É X58002048SP O modelo da Elsa Saindo hoje por R$252 Também com cupom Setembro AFF6 Mais o desconto em moedas Está num preço excelente E vale a pena demais Você sabe que essa placa de vídeo Roda a maioria dos jogos Em Full HD Full HD mínimo ou médio, né galera Então está num preço excelente É X6600 aqui da GXU Galera Saindo aí hoje por R$805 Também cupom Setembro AFF6 Esse modelo aqui Que eu estou mostrando pra vocês Não é Choice Então você pode pegar tranquilamente aí Kitzinho A2640V3 Que vem com a placa-mãe 4M O Zinho A2640V3 E 16 GB de maranhão Por R$347 Funcionando com cupom Então no preço excelente Pra quem quer pegar a kit Zinho É X58002048SP Da Açoe Também no preço muito bom Esse modelo que é bem bonito Preto e branco Está saindo por R$255 O cupom Que é O Setembro AFF6 E também mais conto em moedas E por final temos aqui A X5XT Da SJS Saindo por R$479 Esse modelo aqui Não é um modelo Choice Não declara valor real Então pode ficar tranquilo Que a SJS Faz a boa pra galera aí Que não gosta de pegar Choice Beleza? Então pessoal Essas promoções de forma resumida Tem bastante kit Ryzen Bastante processadores Placas de vídeo também Num preço bem interessante Ainda no dia de hoje Vou mandar memória RAM Pra vocês aí Você que está procurando memória RAM Dá uma olhada lá no grupo É só entrar O link vai estar embaixo Então aproveita o quanto antes Beleza pessoal? Nessa quinta-feira Está tendo muita promoção bacana Então é hora de aproveitar Até o dia 15 Beleza? No dia 5 A gente tem 10 dias aí Pra aproveitar E conseguir pegar o quanto antes Pra não chegar na super taxação Do remessa conforme no dia 15 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se não for a receita Se inscreve Tinha o sininho Links todos aí embaixo Até a próxima E foi Tamo junto Tchau 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 O que é isso?